MÚSICA É você, Jacque! É você, Jacque! Mantém essa guarda em cima, mantém essa guarda em cima, mantém essa guarda em cima. Vamos trabalhar, um, dois, três, acabou. Calma, calma, calma. Deixa ele vir, tem cara, deixa ele vir. Tá firme, tá sapo. Mantém essa guarda em cima aí o tempo todo. O tempo todo. Boa, tá tranquilo, tá tranquilão. Deixa ele vir. Aê, atenda aí. Tá tranquilo, tá tranquilo. Boa, Jacque, boa. Entrou um dois, entrou um dois, mergulha na perninha dele. Entrou um dois, mergulha na perninha dele. Mergulha na perninha dele. Levanta a guarda, Jacque. Levanta a guarda, levanta essa guarda. Levanta essa guarda. Aê, aê. Vamos bater, Jacque, vamos bater, Jacque. Vamos bater. Vamos bater, Jacque, vamos bater, Jacque. Ei, irmão, ei, irmão. Ei, irmão. Ei, irmão. O que é isso? 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 O que é isso?